Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula preparatória para o curso da UAB aqui do Getuspe. Meu nome é Daniela Vespucci, sou professora de processo penal, prática processual penal e direitos humanos. E hoje nós vamos falar sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos associar nessa aula testes, né, à teoria. Então o tema será o quê? Os princípios que norteiam o ECA e mais aquele estágio de convivência precedente na adoção. Que é necessário um estágio de convivência antes, né, que se efetive a adoção. Que a adoção é uma das formas de colocação na família substituta. Então vamos lá, pessoal. Com relação aos princípios que norteiam o ECA, né, importantíssimo, né, vocês focarem nos artigos primeiro ao sexto do ECA, né. O princípio da condição peculiar de ser humano em desenvolvimento, né, trata-se de seres humanos em desenvolvimento. Por isso que são protegidos, por isso que existe a proteção integral que já é enumerada ali no artigo terceiro do ECA, que é o objetivo do ECA. O que seria a proteção integral? O rol dos princípios fundamentais no ECA, eles são ampliados e adaptados a essa condição de ser humano em desenvolvimento, ok? Também existe a prioridade absoluta. Todas as medidas devem ser atendidas com a máxima brevidade, né, em razão das rápidas mudanças físicas, psicológicas, que sofrem as crianças e os adolescentes. Que mais, pessoal? O atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente. Trata-se de diretriz essencialmente interpretativa, na qual o juiz deve buscar o melhor atendimento à criança e ao adolescente. Sempre buscando o que for melhor para o desenvolvimento, né, psicológico, social, desenvolvimento também de uma habilidade técnica, né. Tudo isso é o que busca o ECA. Então, entendendo e decorando, né, os seis primeiros artigos do ECA, vocês já estão indo muito bem. Porque vocês já vão entender toda a política do ECA e certamente irão na alternativa correta na hora de realizar o teste de vocês. Lembro também que são 267 artigos, tá? Então, poucos artigos que vocês devem decorar para apenas duas questões. Então, o volume é pouco e são duas questões que fazem muita diferença, tá ok? Mas a dica mais importante é vocês focarem pelos últimos testes, sempre. Testes que caíram na OAB. É impressionante como eles se repetem ou aquele assunto se repete. Outro assunto recorrente no exame de ordem é a adoção, né. A adoção é uma das formas de colocação na família substituta. Lembrando que o ECA busca o quê? Que sempre a criança e o adolescente permaneçam no seio da sua família natural. Não sendo possível, aí vai para uma família substituta. Uma das formas é a adoção, né, que é o vínculo de filiação, né, estabelece um vínculo de filiação entre o adotante e o adotado. É necessário para que exista essa sentença de adoção, tal, um estágio de convivência, né. Se a adoção for nacional, ou seja, adotantes nacionais, não existe um prazo determinado em lei, tá. É o juiz que estiver cuidando do caso que vai verificar. Então, aqui entra a discricionariedade do juiz, do magistrado. Ele sente a situação e escolhe o tempo necessário. Uma dúvida muito comum é, ah, ele já está sob a guarda ou tutela dos adotantes, né, dos possíveis adotantes. Então, é dispensado esse estágio de convivência? Pode ser que sim, pode ser que não. O juiz vai avaliar, olha, já foi um tempo suficiente, então, ok, vou dispensar. Olha, não foi um tempo suficiente, fica mais um pouco, entenderam? Então, não existe um prazo. Agora, na adoção internacional, se for pais estrangeiros, né, adotantes estrangeiros, é necessário o mínimo de 30 dias e cumprido aonde? Aqui no Brasil, ok? Vamos lá, pessoal. Primeiro teste desse bloco. Acerca do estágio de convivência precedente à adoção, assinale a afirmativa correta. O período do estágio de convivência será fixado pela autoridade judiciária, sendo dispensado na hipótese de o adotando encontrar-se sob a tutela, a guarda legal ou, de fato, do adotante durante tempo suficiente para avaliação da conveniência da constituição do vínculo. b, a finalidade do estágio de convivência é permitir a avaliação da conveniência da constituição do vínculo familiar entre adotante e adotado, razão pela qual pode ser dispensado se, cumulativamente, o adotando já encontrar-se sob a tutela, guarda legal ou, de fato, do adotante, e, em audiência, consentir com a adoção. E, em audiência, consentir com a adoção. Pessoal, a opinião, se ele já tiver 12 anos, a opinião dele vai ser considerada, tá? Então, ela vai ser levada em conta, mas não é que ele vai consentir, né? O período do estágio de convivência será fixado pela autoridade judiciária em observância às peculiaridades do caso, não podendo este ser inferior a 60 dias para os casos de adoção internacional e de 30 dias para adoção nacional, salvo a hipótese de convivência prévia em decorrência de tutela, a guarda legal ou, de fato, errada, né? Essa alternativa, pessoal, já nítido, né? Não podendo ser inferior a 60 dias para adoção internacional. A adoção internacional, o que a lei diz, é que é um mínimo de 30 dias. E na adoção nacional, não existe um prazo determinado. Aí fala assim, salvo a hipótese de convivência prévia em decorrência de tutela, guarda legal ou, de fato, aí também depende. Como eu disse para vocês, o juiz vai avaliar, né? Se é a melhor, se já foi cumprido o tempo necessário, se é necessário mais um tempo de convivência. E D, o período do estágio de convivência prévio à adoção internacional deverá ser cumprido no Brasil e terá prazo mínimo de 30 dias. Ao passo que, para adoção nacional, inexiste prazo mínimo, podendo, inclusive, ser dispensado na hipótese de prévia convivência familiar em decorrência de guarda legal ou de tutela. Pessoal, aqui é a alternativa D. Em razão, cópia literal, pessoal, gravem isso. Artigo 46, parágrafos 1º e 3º do ECA. Vejam, sempre, né? Cópia literal de artigo. Mas, por exclusão, vocês chegariam na D. Porque a D fala exatamente do prazo da adoção internacional, fala que não existe um prazo para adoção nacional, e diz o quê? Podendo, não é que será, podendo, inclusive, ser dispensado na hipótese de prévia convivência familiar em decorrência da guarda legal ou da tutela. Tá ok, pessoal? E a alternativa A, por que ela está incorreta? Vamos verificar. O período do estágio de convivência será fixado pela autoridade judiciária, sendo dispensado na hipótese de o adotando e encontrar-se sob a tutela, a guarda legal ou, de fato, ele não será dispensado, ele poderá ser dispensado. Então, a alternativa A está incorreta por causa disso. Ele poderá e não será sendo dispensado na hipótese, tá? Poderá, depende da discricionariedade do magistrado. Então, para a colocação na família substituta, depende da discricionariedade do magistrado. Também, pessoal, para a aplicação das medidas socioeducativas, também depende da discricionariedade do magistrado. Então, sempre ele vai avaliar. Então, as outras alternativas estão incorretas. A, B e C. A, D está corretíssima por força do artigo 46, parágrafo 1º e 3º do ECA. Maravilha, pessoal? Vamos lá. Próxima. Considerando o ECA, assinale a opção correta. Na interpretação do ECA, devem ser considerados os fins sociais a que o estatuto se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, bem como a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Olha, boa alternativa, hein, pessoal? B, o adolescente civelmente identificado não pode ser submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, nem mesmo para efeitos de confronto nação havendo dúvida fundada. Óbvio que está errada, né, pessoal? É só ver os direitos individuais e as garantias processuais, ok? C, entre as medidas sócio-educativas que podem ser aplicadas ao adolescente estão a prestação de serviços à comunidade e a substituição de internação em estabelecimento educacional por multa. Não existe sócio-educativa de multa. As sócio-educativas, o rol das medidas sócio-educativas estão no artigo 112 do ECA. Não foge disso, é só decorar. D, a medida aplicada por força de remissão não pode ser revista judicialmente sob pena de ofensa à coisa julgada. Pessoal, a medida aplicada por força de remissão, remissão, artigo 126, 127 e 128 do ECA. A remissão é a possibilidade de aplicação de qualquer medida sócio-educativa, exceto, vou repetir, exceto semiliberdade e internação. Não gera reincidência e não gera confissão, tá ok? E poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo. Então, ela poderá ser revista. Então, decorem, artigo 126, 127 e 128. Assunto recorrente neste exame. Vocês não podem deixar de saber, ok? Pessoal, aqui é a alternativa A. Por quê, pessoal? Por força do artigo 6º do ECA, cópia literal na interpretação do ECA, devem ser considerados os fins sociais a que o estatuto se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, bem como a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, pessoal, esse artigo 6º, ele enfatiza que a criança, que é o ser humano entre 0 e 12 anos e incompletos, e o adolescente, que é o ser humano entre 12 anos completos e 18 anos, são seres humanos em desenvolvimento. Por isso que eles fazem jus à proteção integral, aqueles direitos do artigo 5º da Constituição, só que com uma nova roupagem, adaptados e ampliados à condição de ser humano em desenvolvimento, ok? Então, a condição de ser humano em desenvolvimento é princípio que norteia o ECA, proteção integral é princípio que norteia o ECA, prioridade absoluta, né? Tem prioridade, inclusive, no atendimento médico, né? Prioridade absoluta, artigo 4º do ECA. Então, muita atenção nesses princípios que norteiam o ECA. E eles aparecem na prova também, como eu estou mostrando para vocês. Ok, pessoal? Muito foco. Foquem na legislação seca. Isso que cai. São apenas 267 artigos para duas questões, sendo que os assuntos se repetem. Então, estudando por testes passados, vocês vão decorar toda a matéria. Ok, pessoal? Então, eu vou encerrar agora esse módulo, né? A dica de hoje é que vocês peguem as provas passadas, façam esses testes, tá? Vejam por que as outras alternativas estão incorretas. E depois, quando voltarem a estudar o teste novamente, teste que vocês já fizeram, acertaram ou erraram, mas depois foquem na alternativa correta, que assim vocês têm uma revisão do que foi estudado. Lembrem que a repetição é o que faz gravar. Não adianta nada deixar de estudar a matéria próximo da prova. É necessário dar uma revisada em todas as matérias próximo da prova. Ok, pessoal? Então, continuem firme nos estudos de vocês, seguindo todas as nossas dicas aqui do Getuspe. Até a próxima!